Olá, amigos do YouTube da COS TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Sunway Surfers, nosso primeiro de caçada sazonal aqui em Seattle, pra jogar com o personagem que vocês escolheram, pra comentar uma notícia aqui pra vocês do mundo da tecnologia ou games, e pra coletar as recompensas da caçada, é claro, né? Primeiramente, vamos lá escolher o personagem. Seguinte, galera, eu mudei agora o formato dos vídeos, vão durar de 8 a 10 minutos em média, porque eu vou comentar com mais calma as novidades aqui que eu tenho pra falar pra vocês de notícias ou curiosidade, né? E também porque eu vou pegar 5 recompensas a cada vídeo, então vão ser 2 vídeos de caçada por semana, tá? Vão ser vídeos um pouquinho mais longos, vou testar assim, então vão ser comentários apenas dos membros, tá? E o comentário que eu escolhi hoje é o do Levi Mendonça, que ele falou o seguinte, joga com a de Washington DC, que é a Lauren, né? Bom, já tô jogando ali com a Lauren, e pra quem não tá ligado é o seguinte, você vem aqui na aba Comunidade do canal, você abre o canal aí no YouTube, né? Tá aqui no canal normal, aí você desliza lá pro lado ou vai lá em cima naquela abinha Comunidade, que tem um post aqui pra vocês comentarem sugestões de personagens pra eu jogar, tá? E como agora vão ser só 2 vídeos por semana, então dá certo aí de escolher apenas os comentários de membros, apoiadores do canal. Lembrando que você pode ser membro do canal através daquele botãozinho Seja Membro que aparece aí embaixo ou que tem aqui, ó, no canal, tem aquele botãozinho Seja Membro, e você pode ser a partir de 1,99 por mês, tem vários benefícios, dá uma olhadinha ali, fechou? Ó, vamos lá jogar então, pegar a recompensa aqui também, ó, já tá selecionada a Lauren de Washington, tá lá a nossa lindíssima Lauren, e vamos pegar as 5 primeiras recompensas, galera, e daí eu vou comentar pra vocês a noticiazinha bacana desta semana aqui, a primeira dessa semana. Bom, 2 mil moedas, bacana, não vou dobrar porque já tem muita moeda, e lembrando que os itens da caçada eu tô pegando em lives, ao vivo, jogando e conversando com vocês, lá no meu canal de lives, que tá aí embaixo, na descrição, cria uma conta e segue lá. Aqui temos uma vantagem, que viram duas vantagens, porque eu dobro agora a vantagem, é nóis! Vamos abrir agora aqui essa caixinha, e... é, moedas, ok. Temos aqui, reforço de pontuação, ok. E temos aqui 5 chaves, aí sim. E galera, comenta aí que nível vocês estão neste momento aí, na caçada sazonal, e conto com vocês nas lives lá, que eu tô jogando toda semana com vocês, pra gente conversar, bater um papo maneirão lá, enquanto eu vou coletando os itens, tá? Bom, tá lá, galera. Bom, essas primeiras 5 recompensas, ok. O que salva aqui são as 5 chaves, as 5 chaves eu gostei bastante. Ah, se tiver alguma recompensa diferente na caçada de vocês, comenta aí também que eu quero saber, beleza? Bom, dessas 5 recompensas, disparado a melhorar as chaves, depois a vantagem, na minha opinião. A caixinha misteriosa depende do que você ganhar, né? Vai que você ganha chaves ali, aí pode ser uma boa pedida também, né? Deixa eu pegar esse presentinho diário aqui, só pra não ficar aquela notificação de caixinha por ali. E vamos lá jogar e comentar uma notícia aqui pra vocês, galerinha. Pois é. A notícia dessa semana primeira é muito boa pra quem gosta de jogar jogões de console, mas não tem console. que é o Xbox Game Streaming, ou mais conhecido como Xcloud, que é o serviço de streaming da Microsoft, que você pode jogar os jogos de Xbox no celular. É, você pode jogar, tipo, sei lá, GTA, você pode jogar Gears of War, Call of Duty. Pensa nos jogões de console. Você pode jogar no celular, é isso mesmo. Tá chegando no Brasil, galera, porque já tava em beta fora, nos outros países aí. E agora tá chegando ao Brasil, nesse dia 18 de novembro de 2020. É, galera, tá chegando e eu quero muito testar. Basta você ter o Xbox Game Pass Ultimate, tá? Você tem que ser assinante do Xbox Game Pass Ultimate. Aí todos os jogos que estão no Game Pass Ultimate, você pode jogar numa boa no seu celular. Ah, Marcelo, precisa ter controle? Não! Eles fizeram aí pra muitos jogos a opção de você ter controles virtuais. Eu não acho muito confortável, mas é uma opção. Às vezes você não tem um controle pra conectar, né? Porque dá pra você conectar controle Bluetooth e jogar com controle Bluetooth, tá? Pode ser controle até do Playstation, funciona, sabia? É, funciona. Você conecta aí com o seu Android e você consegue jogar. Você pega o aplicativo ali do Xbox na Google Play, você loga com a sua conta que tem a Game Pass Ultimate, e aí você joga os games. Eu quero testar isso e, galera, isso vai ser bem interessante no futuro. Já pararam pra pensar que mais tarde seria possível trazer lives de Xbox lá na The Live jogando no celular? Dorime, pior que daria, hein, galera? É, rapá! Pode ser que uma hora dessa eu traga umas lovezinhas de Xbox. Vocês gostariam de lives de Xbox lá na The Live? Galera que me acompanha lá, comenta aí que eu quero saber. Lembrando que o foco do canal é celular, isso aí continua normal. Mas seria legal uma vez ou outra jogar um joguinho de console, né, pra testar. Seria bem interessante. Vamos ver se é funcionário. Lembrando que você precisa ter uma internet muito boa, tá? Tem que ter internet de fibra ótica, bem estável, boa. Se você tem uma internet ruim, aquela internet da padaria, aí meu parceiro não desiste. Aí já esquece também. Tem que ter uma baita da internet boa e muito estável. Principalmente estável, tá? Mas é bacana. Eu já sou assinante do Game Pass Ultimate. Eu tenho a minha assinatura até metade de 2022. De verdade, sério. Eu tenho a minha assinatura até lá. Então, eu vou testar isso aí. Eu quero ver se funcionar direitinho. Quem sabe eu testo fazer uma love algum dia aí pra vocês. Hyparam? Gostaram? Boa, né? Boa, né, clã? Aí sim. Então, vai ser bem legal. E comenta aí. Você jogaria... Eu quero saber... Isso é uma pergunta que eu quero fazer do coração mesmo aqui pra vocês. Que é uma pergunta que eu quero... Cara, eu quero muito saber o feedback da galera. Eu tenho essa curiosidade faz tempo. Vocês aqui do canal. Vocês têm vontade de jogar GTA, Call of Duty, Gear, sei lá. Pensa nos outros jogos. Assassin's Creed. Sei lá. Pensa nos jogos de console aí. Sabe? Me deu um branco agora só porque eu tava pensando no jogo de console. Agora... Tomb Raider. Ou Tomb Raider, como você preferir chamar. Você tem vontade de jogar esses jogos no celular? Ou você, né? No celular tá bom. Um Zubi Zurf, um Free Firezinho. É mió. Eu acho que esses jogos por streaming. Esses jogos de console. Não vão substituir os jogos de celular. Porque o jogo de celular é feito pra você jogar rapidinho. Você abre aqui um Zubi Zurf. Você joga de boinha aí na fila do banco. Na fila do... Sei lá. De qualquer coisa que você tiver. Na rua. Você não precisa nem de internet. Ou mesmo um Free Fire. Uma internetzinha. Um 3G mais ou menos. Você já joga um Free Fire. De boa. Agora pra você jogar por streaming. Vai ter que ter um 5G. Porque nem 4G vai aguentar. Um 5G brabo. E haja pacote de dados pra aguentar se jogar na rua, né? Então teria que ser no Wi-Fi. E o Wi-Fi é bom. Então eu acho que... Não substitui. Mas é um complemento. Vai ser legal. Acho que muitas pessoas vão jogar sim. Esses jogos de console no celular. Mas não vão deixar de jogar os jogos de celular pra jogar os de console. Entendeu? Eu acho que vai acontecer isso. Tem uma galera que acha que... Nossa, aí subindo pro celular o pessoal vai largar Free Fire, Subsurf, Clash, Brawl Stars pra ficar jogando jogo de console. Eu acho que não. Primeiro que jogar jogo de console em telinha minúscula do celular dá agonia. Pelo menos na minha opinião que eu sou acostumado de jogar eles em TV. Segundo que... Velho, muitas vezes você joga no celular porque você quer jogar uma coisinha rápida, prática, fácil, de boinha, sussa. Entendeu? Em qualquer lugar, sem depender da internet, da NASA. Então... Eu acho que é um complemento. Vai ser bacana. A galera vai usar, mas não substitui os jogos de celular. Comenta você. Você tem vontade de jogar os jogos de console no celular? E outra. Você deixaria... Acha que vai deixar de jogar os jogos de celular tipo um Subsurf pra ficar jogando esses jogos de console no celular? Eu acho que... Eu acho que a galera não vai trocar. Talvez joga também. Mas lembrando que de começo agora você tem que assinar o Game Pass Ultimate também, né? Então você teria que assinar. E custa R$45 por mês. Que não é pouca coisa. Muita gente joga no celular também porque os jogos são free to play. Você vai lá, baixa um joguinho ali de graça, um Free Fire, um Sub e de boa. Agora você tem que assinar um negócio e gastar dinheiro? Muita gente não vai. Pra jogar ainda na telinha do celular? Hum... Ou mesmo que você não precisasse assinar, só comprar o jogo de console. Mas, putz, qualquer joguinho de console é sem conto. Vai ficar gastando sem conto num jogo? Ainda mais jogar campanha na telinha do celular? Campanha eu acho ainda mais difícil. Multiplayer um ou outro que só tem pra console. Quem sabe a galera até jogue. Mas campanha, velho. Jogar toda uma história na telinha do celular? Não sei. Talvez eu esteja equivocado e vocês tenham muita vontade. Tenham hype pra isso. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá galera? Bom, e comenta também o que vocês acharam desse vídeo mais longo. Gostaram desse vídeo mais longo? Curtiram? Bom, eu tô ansioso pra testar o xCloud, esse streaming do Xbox. Eu vou testar nas próximas semanas. E eu trago um feedback pra vocês lá no meu Twitter. Quem sabe eu faço um vídeo ou mostrem nas lives, lá na The Live. E lembrando que esse vídeo saiu primeiro na COS TV, plataforma descentralizada de vídeos muito bacana, que paga não só eu com o criador de conteúdo, mas você também que interage lá, ganha um trocadinho. Vai lá na COS TV, o link tá na descrição. Os vídeos saem primeiro lá, você tá vendo esse vídeo depois, beleza? Bom, mas é isso galera. Então esse é o nosso primeiro vídeo aqui da semana, coletando recompensas da caçada sazonal do Subway Surfer Seattle. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos vocês e até o próximo... Ah, outra coisa. Eu vou começar a deixar os links dessas matérias na descrição. Então dá uma olhada na descrição se você quiser ler mais sobre essa notícia do xCloud vindo pro Brasil dia 18 de novembro. Tem até trailer da chegada do xCloud no Brasil. Olha na descrição que eu vou colocar o link das matérias aí agora. Fechou? A gente vai ser um 6. Até mais. Valeu. Fui. 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 Fui.